Há tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou clamorar Pois era ali nosso soninho, bem longe deste lugar No ar do lado da montanha, perto da luz do luar Vivi um ano feliz, sem nunca isto esperar E muito tempo passou, pensando ser tão bom Feliz, mas a Tereza adotou, felicidade não quis Foi meu sonho neste olhar, paguei e carou meu amor Pra morte outro caboclo, meu rancho ela abandonou Senti meu sangue ferver, jurei a Tereza matar Como eu a razão a riei, e ela não foi percurar Agora já me vinguei, é esse o fim do amor Essa acabou que eu matei, é a minha história, doutor E a minha história, doutor